E outra vez você Perdeu o sonho E na outra estrada Desabaram tantos planos Tantos sonhos E as minhas As lutas são demais O teu rosto fez o mal E o teu rosto fez o mal E o teu rosto fez o mal E o teu rosto fez o mal Não desista de mudar Amém Amém Eu estou contigo a toda hora Amém 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 Por isso o filho meu Vão para adorar As portas vão se abrir A tempestade vai passar A vitória vai surgir A tua bênção vai chegar Foi eu que te escolhi O amor te abandona E as minhas mãos você vai descansar As portas vão se abrir A tempestade vai passar A tempestade vai surgir A tua bênção vai chegar Foi eu que te escolhi O amor te abandona E as minhas mãos você vai descansar E as minhas mãos você vai descansar Com certeza Com certeza